E aí G, tá escutando aí filha, não teve jeito tá, já vai Já tô brisa de maroladão Vou pegar a morena e tocar no bondão Vou pegar a loirinha e vou tocar no bondão Vou pegar a ruivinha e vou tocar no bondão Só porque eu tô louco marolado Já tô brisa de maroladão Vou pegar a bruna e tocar no bondão Vou pegar a gílio e vou tocar no bondão A Mariane e vou tocar no bondão Por que eu tô louco de maconha, já tô maroladão Louco de uísque e de alta chapa, já vai Anotecei o dia que pegar a loirinha E ganha essa japa e vou botar no bondão Vou pegar essa morena e vou tocar no bondão Vou pegar a gílio e tocar no bondão Vou pegar a gílio e tocar no bondão E aí G, G G, vai, vai e farourinho Já tô brisa de maroladão Vou pegar morena e toca no bondão Vou pegar a Lourinha e vou tocar no pontão Vou pegar a Rui Vinha e vou tocar no pontão Só porque eu tô louco marulado Já tô brisa de marulado Vou pegar a Bruna e tocar no pontão Vou pegar a Júlia e vou tocar no pontão A Mariana e vou tocar no pontão Porque eu tô louco de maconha e já tô marulado Louco de uísque e já tô chapa A noite é seu, dia eu fiquei galudo Igão é só japonês, vou botar no bairro Vou pegar a Saborinha e vou botar no bairro O dia de dia é chapa que eu te vou botar no telé Tchalep, 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 tchalep Fim no funk, pra mim você é o mais pica danado Tchalep, 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 tchal